Há 60 minutos por hora Sem pressa nem demora Há 60 minutos por hora Pela vida fora Há 60 minutos por hora Sem pressa nem demora Há 60 minutos por hora Pela vida fora Ah, venha Não tenha pressa Pra chegar a lugar nenhum Ah, venha Não tenha pressa Pra chegar a lugar nenhum Ah, venha Obrigado.